E aí E aí Boas pessoal, daqui é o Nightmare Estamos em mais um vídeo Esta vez em mais um episódio de Backdoor 2033 E já sabem como é que é pessoal Vamos continuar aqui a nossa série Aquela série épica, meio assustadora E porque eu não vi o episódio anterior? Nós estávamos na Cidade dos Mortos Supostamente chamada assim E agora estamos aqui num túnel Nós atirámos-nos para um túnel de cabeça Aqui com o nosso amiguinho E estamos aqui num túnel E não faço a mínima ideia do que é que se vai passar pessoal E já sabem, não se esqueçam de deixar nos comentários o que é que estão a achar da série pessoal E sempre o vosso like e o vosso apoio épico Por isso, bora passar à série Que está a ser fantástica Bem, não sei o que é que se está a passar aqui de facto mano Estou aqui à espera que ele abra isto Gostava de saber o que é que o senhor está aqui a fazer Bem, estou aqui a tentar arranjar-me, não é pessoal? Para vocês ouvirem bem, já sabem que estou aqui dos micros um bocado mal Mas peço-me desculpa Bem, supostamente estamos aqui num túnel Espera bem que este túnel Quem é você? O que? Ei, dê-me uma luz O que? Quem é que nós estamos aqui? Estava cheio de gajos O que? Olha quem está a falar Pessoal, supostamente eu pensei que ia me expor um túnel O que é que é que nós mandamos para o túnel Estava a pensar bem, vou gravar o próximo episódio E este túnel vai estar cheio de monstros Supostamente não Supostamente há um túnel habitado por gajos Ok, isso é suficiente O que? Estavam a dar coça supostamente Estou aqui a esperar a ver as coisas Estava a passar muito bem Bem, espera bem que ele não morra, não é? Acabei de ter de salvá-lo Ele está completamente lixado o gajo Não 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 Está cheio de gajos Provavelmente vou tê-los ao ar Espero bem que não seja um trabalho muito difícil Porque não convém assim muito bem Ou menos não convém assim muito bem Vem, fiquem aqui nos equipamentos, ok? Ok, é Nice Não tem nada a mais os ratos aqui Ok, vamos lá Os gajos vão-se embora pelos bichos Olharam-me para dentro e não me viram aqui Vamos aqui apanhar tudo Bem, mas isto é para trocar mano Deixa eu ver Aqui tem a minha pistola E a minha shot Acho que eu penso Trocar alguma coisa Será que isto é melhor? Se esta a capa É melhor que aquela arma Se calhar é, manos Vamos ver Bem, será que a capa É melhor? A capa tem 30 balas Esta tem 30 balas E 300 240 Basicamente Baixo-carredores Basicamente é a mesma coisa Ok, vou usar a capa Pessoal, penso que é melhor Ok Por aqui não dá para ir mais Acho eu Ok, dá para ir por aqui Mas eu não vou por aqui Ok, vamos ir por aqui Se calhar Com calma, manos Ei, estava aqui um gajo À minha espera À sério? Vou apagar isto Pessoal, acho que é mais fácil Estava aqui um gajo À minha espera Por mais incrível que pareça Ok, vou para trás Vou para trás Já vão saber o que é que Estava aqui a fazer, manos Um gajo aqui à minha espera Oh my fucking god Vou desligar aqui os lulos Que assim eles não me veem Tem aqui uma faquinha Ok O que temos aqui Ok, não há mais nada Deve estar aí Eles devem estar à minha procura Neste momento, não é? É o mais normal Pois, porque eu matei ali Aquele sócio, não é? O gajo estava mesmo ali À minha espera What the fuck Fiquei bugado? Really? Ah Vamos com calma Muita, muita calma Eu não quero armar nenhuma tenda Por supostamente está mesmo Carregado de gajos Inimigos Isto de facto do metro É uma cena Bastante Apaga a luz Mas é, manos Apaga a luz São um lupiado Caraca Se ele me vir Com luz Está sendo a mais vogada De sempre Digo-vos já É ser a mais vogada De sempre Então, ir devagarinho Não, supostamente Acho que ele não me viu Vou ligar aqui a luz Desliga, desliga, desliga Vamos, os gajos vêm Ok, acho que eles não me viram Supostamente Ok Para devagar Ok, matei um Esconde, esconde, esconde O gajo estava à minha frente, manos Mais um Sério? Que o gajo morreu? Acho que eu vou Oh, pois, pois, pois Já arma a tenda, manos Já arma a tenda Muito grossa Tenda da grossa Já armei muita tenda Olha Borre Estão bem gajos Que bem com bem monstros O impacto é muito variável Olha E se calhar Porque tinha aqui Sneak, Sneak E só arma a tenda Mas, whatever Agora, olhem Já está feita Opa É para limpar tudo A capa é muito melhor Pessoal, sinceramente A capa é Deixar um conselho Se algum de vocês Tiveres que experimentar o jogo Conselho imenso Por acaso estou a gostar De jogar o jogo Um conselho que dou A usarem a capa Olá Olha o gajo aqui Dá para furar as grades Really? Dá para furar as grades Oh my god Calma 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 Que as coisas do gajo Um memo Quantos é que tem aqui? Andry Falta um só Ok É só um memo aqui Um encontro sempre Agora o outro Calma 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 Estão ali todos acampados Really Easy kill Mano Assim És muito easy Mano Estás a ser muito Está lá Estás morto Estás morto Já limpei todos Estava aqui um à minha espera Não faço ideia Porquê que ele estava ali O sócio Mas ok Estou lindos para limpar-os a todos Nightmare Muito para o player Sem qualquer tipo de dúvida Aqui é para tocar de arma Tem aqui balas Entretanto Concentrar-me Não é Nunca Não convém Este episódio se calhar vai ser um episódio mais de matança E não um episódio Assustador Como vocês estão habituados Pelo menos o último episódio foi bastante atribulado Sem qualquer tipo de dúvida Fiquei um bocado tipo Quase encuracione Mas pronto Agora este episódio pelos vistos está a ser Vou apagar aqui a luz Não quero luz aqui Vamos ao sossego Não quero armar qualquer tipo de tenda Vou desligar aqui esta luzinha também Gosto é de restar tudo Pessoal Não quero que falte nada Tudo revistado Já geralmente está cheio de guito Aqui nada Aqui nada para apanhar Nadinha Nadinha Eu quero ligar aqui a luz Não quero qualquer tipo de tenda Vou abrir aqui a porta Com cuidado Pouco barulho Muito pouco Está morto Ok armei a tenda Estou bom muito otário Armei alta tenda Já armei alta tenda Já armei alta tenda Eu já estava tipo Eu sei Sabia mandar a faca Ok Manda-se a faca no C Ok Estava a apanhar outra vez As facas de um bastante jeito Se calhar tinha que usar as facas E andava aqui tipo feito otário Mas whatever Agora já está feito Não já não posso fazer muito Está feito mais que feito Agora por aqui Tenha que ter cuidado Ouvi com muita atenção Os passos dos inimigos É isso que nos traz A vitória depois Então não vejo assim What the fuck mano What the fuck mano Levei com uma parede Na tromba What Foi o otário Que me deu com uma parede Na tromba What the fuck mano Vocês viram Claro não Claro que vocês viram Não entro mais ali Esqueçam isso Não esqueçam Era aqui Mas não entro mais lá Devia estar ali um gajo Mesmo à espera Que eu entrasse Oh caralho Bora apanhar balas Dá sempre jeito Ui não acontece aqui É mesmo a merda Ok calma Ok calma Aqui é para fazer barulho Não me interessa para nada Deixa eu ver se aqui é alguma coisa Não tem aqui nada Ok segue para frente Tem que ouvir com muita atenção São os barulhos Vocês têm que estar Ao jogar metro Uma coisa tem que ser muita atenção É os barulhos Porquê? Ao bem de passos dos inimigos E tão de monstros a rugir E essas coisas Sabemos se os gays estão aqui ou não Não é? Vou tentar aqui E um O gays não contou Foi que eu aparecesse por trás Olha ali outro Ai o que é mano Que confusão Que confusão Olha arma e alta tenda E já troquei rival Já estava a tocar Carregador sem querer Também já agora Hora de bagar Opa Foi na cabeça Mas Não está para a cabeça Para morreres ou não é para morreres Mano Tens que ir com calma Para aquele lado Para aquele lado Corre Corre Era ali que eu estava a bocado O que é isto? O que é isto? Penha mas é as balas Eu não quero saber De lançador de granadas para nada Eu quero é balas Balas é que é importante Olha o gays ali Na cabeça Nem na cabeça Bem mesmo os meus tios Manos Mesmo há bacanas Olha mais umas balinhas Aqui para a metralha Aqui mais umas coisinhas Lanternazinha Aqui não tem nada Olha um sniper Olha um sniper Apenas um gays com laser Também pode ser Olha lá Não vendas essa luz não O gays vai vendas Acredita-me só Não vão vendas Os gays aí Pé Aquele gays morreu com uma luz na cabeça Não vão comprar mais luzes É o mais certo Olha mais dinheiro Nice Mais dinheiro Eu gostava de encontrar O outro bloco de notas De facto há muitos blocos de notas Eu não sei o certo Para o que é que servem os blocos de notas Apenhos Porque é bacana Apenhar blocos de notas Mas tirando isso Bem mais 15 balas Ok O que é que temos aqui Agora por aqui Abaixa aqui Com cuidado Isso Estás a jogar muito bem Estás a ir com calma Ainda não morri uma única vez Para variar Como é que não morre sempre Para jogar este tipo de jogos Como vocês já viram Nos episódios anteriores Se não viram Não se esqueçam de checar Também já sabem Como é que funciona Embora por aqui O que é que temos aqui Os gays só fazem merda Eles só metem armadilhas E cenas do género Para um gays morrer Por pia Os gays só querem armar a tenda Os gays metem armadilhas Para todo lado Mas ok Bora lá Balas Ok Está sempre jeito Temos aqui Calma Vou ligar aqui a lanterna O que é que isto tem aqui Uma cena cheia de caixas What the fuck What the fuck Isto é uma espécie De labirinto Bem por suminho Aqui há as voltas A ver se Ok Não tem lógica nenhuma Isto é simplesmente Caixas juntas Para dar swag Supostamente é isto Bora continuar Supostamente ali não tinha nada de mais Estava ali tipo Um tesouro Nada Absolutamente nada E alta buraco Pode chegar lá para baixo Olha Apenha Apenha Sai daqui por fora Mas é Supostamente isto aqui Isso Supostamente ele lá embaixo Não estava a conseguir respirar Ok Eu percebi Isso foi um bocado tarde demais Ok Supostamente esta porta Não há aqui mais nenhum sítio para ir Então Entra na porta Vamos lá entrar na porta O que você trouxe com você Bastardo 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 Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? O One Knight? Hipócrita Borbo Quem é? Arteum O que diabos é? Você pode manter sua arma abaixo, jovem jovem. Olá, conhece-te? Ok, mano, eu não sei quem é que tu és, mas olha... Prazer em conhecer-te, antes de mais, muito prazer em conhecer-te. Meu nome é Khan. Ok, este é o Khan. Ok, olha, está aqui o mesmo. Nice, pessoal, já apanhei os dois diários. Nice, sempre por aí. É melhor ouvi-lo com atenção. Ok, já passei mais um bocado do jogo. Nice, nice. Khan appearance. Pessoal, basicamente morreu a nossa melhor. Temos esse Khan a andar aqui conosco. Sinceramente, não sei o porquê que o Khan está connosco, mas supostamente é um amigo. Onde estás, Khan? Foste embora. Não percebi muito bem o que é que se passou aqui com o Sr. Khan, mas... Olá, está fechado, dá para ir para ali. Onde é que estamos agora, então? Ok, pessoal, vamos continuar aqui. Oi, vou ligar aqui a minha lá, um termazinho, a ver se encontro aqui algum membro. Vamos continuar aqui. Aqui nos escombros... Não, supostamente este é o Khan, ok. Aquele é o Khan, o outro gajo estava ali conosco, que nos supostamente apareceu à frente. Morreu o nosso amigo, mas pronto, sei nisso que acontece, não é? Não são pessoas, não são beijos. Não são beijos. Não são beijos. Eles sabem que estamos aqui. Quem? Quem? Venha perto dos tubos e escute. Só não estarei por muito tempo. Alguns dizem que os tubos, os barulhos tipo um bocado estranhos, mas pronto, ok. Vamos lá Khan, vamos lá, eu vou atrás de ti, mano. Tu é que me andas agora. Foi pena que o teu amigo morreu, pá. De facto, fomos uma jornada de caraças, sem qualquer tipo de dúvida. Mas pronto, não conseguimos matar bichos, um bocado de peripeças e na cidade. Mas pronto, não percebi muito bem porque é que ele morreu. Vamos aqui de lá, Antevin. Cuidado aqui. Este é um túnel perigoso. Eu tenho cuidado, mano. Eu só não quero é falecer. É possível que estás escuro para carago. E eu estou aqui de disqueiro. Acho que nem compensa andar de disqueiro. Falar muito a sério, pessoal. Vamos assim escuros, cheios de medo. Desculpe. E olhe para frente. O que? Eu não acho que a palavra QUO é aplicável aqui. Nós precisamos ir ao redor. Não toque as silhuetas. Não há nada para apanhar, mano. Concentrale. De novo? Sério? Não há nada aqui para o Knight? Ok, morri. Não faço ideia porque morri. Tenha cuidado aqui. Isto é um perigo. Por favor, mantenha sua luz na mão, meu amigo. Ou senão eu poderia ficar aqui para sempre. Desculpe e olhe em frente. Eu não acho que a palavra QUO é aplicável aqui. Temos que ir ao redor. Não toque as silhuetas. Concentra-se. O que é que eu vou fazer? Prometo, prometo. Bora, bora, bora. Não fiz as negras, não vê pessoal? Isto é boa, é esquisito, mano. Isso, anda. Eu vou atrás disso. Sigo até o fim, mano. Não quero é morrer, se for possível. Olha aqui um... Olha mais uma note. Aqui tem três ghosts, ok? Isto. Mãe? Onde você está? What the fuck, mano? Mano, este queijo especialista em alguma coisa. Ambos são minha. Estamos à espera de quê, mano? Andas, velhote. Ó velhote, bora. Mano, isto está a ser o esquisito. Vou à frente. What the fuck is that? Não, não. Muito a sério, mano. Isto está a ser mesmo o esquisito. É que isto faz... Acontecem cenas mesmo esquisitas, mano. Nem eu sei vos explicar o que é que está a acontecer. Vou falar muito a sério. Este jogo é mesmo... Fucking random, I guess. Move aside, Artyom. Estou atrás de ti, mano. Ei, what? O Metro... É invisível! O Metro é invisível! Esta vez, tenta de relivar seu passado, mais e mais. Estava a usar a máscara e, estava a usar a máscara e eu precisava dela. Whatever. Mas chega, não é mesmo? Estava a usar a máscara, pessoal. Supostamente. E não devia estar a usar. Mas, whatever. Agora vou continuar a segui-lo. Este túnel está, tipo, bastante amaldiçoado. Pelo que eu estou a perceber. Acontecem cenas... Fucking creepy. Aqui. Vamos lá. Por favor. E olhe-me para trás. Uma batalha há muito tempo. O defensor ainda não estávamos. Segui-me. Mas resta-me à minha parte. Ok, mano. Eu sigo. Não mexo. Bora, bora, bora. Olha lá. Tem um ligado. Veja que é trolho. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O bruxo? O que é isto? O castanilapio astérium. O castanilapio astérium. O alum rahum! O alum rahum! O castanilapio astérium. O demorado. What the fuck, mano? Vocês viram que ele estava cheio de... Vocês viram que ele estava cheio de... Serias de um lado e de outro... Que não têm lógica nenhuma. Qualquer tipo de lógica mesmo. Eu estava com eles quando morreram. Tens uma história de vida mesmo esquisita, a falar muito a sério, fogo, além de conseguir falar com os demónios ou lá o que tu fazes, que eu não faço a mínima ideia. Que agora estás com arma porquê? Vai aparecer alguma coisa? Está na calma, tipo. Purgatório, claro. Estão atomizados também. Só que quando a alma sai do corpo, não tem onde para ir. Tem que permanecer. Um arco. Tem que ser o tormento de todos os que você acredita. Voltei por aqui, pois não há mais um lado para ir também, não é? Mal era. Mano, vai tu à frente, eu não vou. Opa, vai, 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 cano. Fico esquerdo, mas... Nem penses nisso. Depois daquela... Ah, shit! O que se passou, mano? Opa, 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 adeus, adeus. O que está aqui a fazer, mano? Eu não percebi o que é que fizeste. Esta é a shit. Pai, eu acho que ele fez barulho, certo? Ou foi o que fiz? Fiquei na dúvida se o que fez barulho ou foi ele. Estou calado. O que é que se passa? Gostava que me dissesse... What the fuck? Concentrate. Concentrado. Agora gostava de saber o que estás a fazer. Estás a falar sozinho? Porra, ele deu um negócio de mamar bacanas. Uma barba ou o que? Uma barbicha, tipo. What the fuck? Ele, ele supostamente tem que estar tipo a olhar para a porta. E se é que... Um... Não? Não! Não! E, mano, a sério! Já vim disto outra vez! Enraquece? Caramba, esta infelizmente é de Cursed. O que é isso aqui, mano? Mano, ajudás-me aqui. Estou preso, olha. Puta fuck, mano. Fiquei preso. What, what, what? Não passa, o gajo. Ah, vai, vai, vai. Ok, bora, bora, bora. Espera por mim, mano. Espera por mim, carasso. Queima isto, queima isto, queima. Curto, curto, curto. Queimar tudo. Bora. Estou sempre concentrado. Agora, não quero ficar aqui, tipo. Aqui nada para apanhar. Ok, siga, siga. Anda cá, mano. Não tem calma. Espera por mim. O gajo está sempre a correr. Eu não percebo nada disto. Ok? Só não quero é, falecer. O que é que vai acontecer agora? Você pode sentir isso vir, eu vejo. É um talento raro. Você deveria usar. Não me move agora. Não me move. Não me move. Calma, olha. Mais para cima. Curto, curto, curto. Não me estou a mexer. O que é aquilo? Isto é merda, mano. What the fuck? Um bocado de choque a andar no meio do nada. Isto não faz sentido. What the fuck, bro. Eu aqui à espera dele, não é? Na boa. Nós chamamos isso de anomália. Um fenômeno no mundo. Um novo mundo. Montamos em 2033, mano. Chu, é sempre com calma. Isto está tudo mamado. Eu não volto a meter os pés na túnel a falar muito a sério. Olha o gajo outra vez. O gajo mamava cá naquele choque sempre tipo... O fenômeno é. Mas... O Wicked? Não é mais estranho. File. Tudo depende do teu ponto de vista. Eles têm lanternas. Eu gostava de ter uma lanterna. Se calhar tenho que a comprar na loja. Se calhar no próximo... Quando chegar a um sítio onde eu vou comprar, pessoal, vou começar... Não vou nada por trás. Se calhar tratar disso. Está morto o gajo? Olha lá. Ih, mano. Sai de lá. Fogo. O gajo não me assusta. Curto, curto, pessoal. Curtem. Cheio. O que é que ainda viste? E agora, mano? Aqui para as costas? Pô, espera. Não queres ir? Não tenho muita paciência. Não é para ti. E, mano, só gente morta. E o caralho. E até a dotar-se aos esqueletos. E está mais um sem visita aqui. Estamos aí bem. E bem de que maneira, pessoal. Mas está sempre boé estranho. Ah, chato. O que é que se passou? Toma. Ah, os gajinhos outra vez. Ah, mano. A sério, vamos começar. Eu estou pronto. Eu já estou baixo para eles há muito tempo. Não tenho muita piada, não é? Olha, olha. Calma, 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 calma. Olha, olha. Oh, mano. Não há bacana. Morre. E outra? Bom, todos nos mortos. Estamos morrendo para isto. Olhem quantas... Focaraças, mano. Really? Ah, por que é que me vêm gravar, mano? A sério, estou morto, estou morto. Estou morto. O gajo já morreu também, estou morto também. Morremos os dois. Olha que cena do caralho. Na sério, morremos os dois, mano. Eu não contava que os bichos aparecessem do nada. Mas pronto. Vamos outra vez concentrar. E tentar desta vez fazer alguma coisa de jeito. Tentar fazer alguma coisa de jeito. Tentar. Tento. De facto, eu tento. Agora com o bichos não morrer, não é? Eu gostava de não morrer agora. Saco com a pistola, até. Saco com a pistolinha. A pistola até é forte, até. Mas eu tenho que começar a equipar as armas todas. Eu, de facto, tenho boas armas à venda. Eu, tipo, não as compro. Estou marcando. O que elas estão agora? Bora, bora. É, mas parece mais fácil à capa de jogar. Será que à capa atira mais damage do que a shot? A capa parece melhor para matar as vistas, supostamente. Curto, curto, curto. A capa é bastante melhor. Olha, olha, olha. O que está, boas, sócio? Recarrega mais rápido, ao menos. E se tu consegues... Oh! Bom, já estou morto. Já estou morto. Elas estão... Ah, pô, não atraca, hein, manas. Manas, what the fuck. Elas fossem animar para mim. O que é que eu disse? O que é que eu disse? Só desculpe eu estar calado, mas acerto. Uma coisa atrás é muito óbvio. What the fuck? Olha quantos gajos é que matámos. O gajos já está ali no Mabacano. Já nem tenho balas, eu. Bitch, please. Pá, pelo menos para a capa, não. What the fuck? O que é que eu estou para trás? What the fuck, bro? Não há mais gajos para vir. Olha, chamem um quartel inteiro. O que é que eu estou a passar agora, manas? Não tem que não... O que é que eu estou a passar agora, manas? Não tem que não... O que é que eu estou a passar agora, manas? Velho, olha quantos é que eu morro. Novamente morri, manas. Já é a terceira vez que eu estou a passar isto. Eu supostamente interferi com algo que não devia ter interferido. Que correu um bocado mal. Mas pronto. Agora já está feito. E há. E não foi muito bacano. De facto, já é que já é terceira vez que eu estou a passar isto. Só por acaso. Só por acaso. Só terceira vez. Também não é muitas. Não é, pessoal. Não é, pessoal. Não é, seja assim muitas, mano. Morre, mas é de uma vez. Está calado. Olha o... Não é, pessoal. Não é, pessoal. O que é isso? Morre. Esta recarrega até mais ou menos rápido. Acho até mais... Demora um bobelinho mais. É de carregar. Sinceramente, acho até pior. Morre. Vamos para aqui. Oi. Olha, olha, olha. Troca. Bora, bora, bora. Descarregar em cima dos gays. É descarregar outra vez. Uh, vai tu! Não cais por trás! Olha, olha, dois! Não, 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 não! Já estou morto! Vai por lá, já estou morto! Já estou morto! Descarrega, mano! Não, não! A sério, mano? Isto é muito difícil! Ah, mano, a sério! Isto é bué complicado, mano! A falar muito a sério! Que louco! Desculpem lá, mas isto é difícil! É difícil! Não é assim tão fácil como parece jogar isto! Não é fácil como parece jogar isto! Acreditem em mim! Aperte-me! Não quero estas balas! Estão mortos! Não tem necessidade de interferir! O que? O que? Quem é que está a matá-los? A luzinha? Estas balas, mano! What the fuck? Tira-me! Eu mandei uma facada para lá! What the fuck! Olha, acho que finalmente passei isto! Acho eu! Finalmente passei! Eu queria tirar estas balas! Não sei... Como é que se tira? Não, acho que aqui no... Tem aqui uma tecla qualquer que dá para ir ao... Ao inventário, não! Gostava de tirar isto! Onde é que estás a ir agora, sócio? Ok! Supostamente agora... Já passámos isto! Oh yeah! Passámos isto! Ao fim de 20 anos! Mas passámos! É o que importa! O que importa é passar! Não interessa o tempo que demorámos! Morri foi... Vezes a mais! Se calhar escusava de ter morrido assim tantas vezes! Mas lá está! Quando se é novo a jogar, pessoal! É o que acontece! Estou gastado estas balas! Por que vamos agora? Vamos entrar nisto! Não mano! A última vez que eu entrei nisto! Não correu nada bem! Eu espero não entrar nisto outra vez! Falar muito a sério! Outra vez! Vamos outra vez! Andar nisto! Uma vez o outro gajo morreu mano! E eu quase que morri também! Só um apartezinho aqui! Eu gostava de tirar estas balas estúpidas! Achas que é possível? Posso tirar estas balas? Estas que deixas? Mas Dion! Você tem uma nova missão! É o que acontece fazer! É o que acontece fazer! É descarregar para ir fora! Mas é simplesmente nada que tem que acreditar? Eu não tenho que responder! Eu também não vou falar mano! O que? Onde é que vamos agora? Onde? Vamos chegar na estaciona mal! Estaciona logo! Os ativos do monstro foram desmolados! A maioria das pessoas se abandonaram. A maioria das pessoas se abandonaram e não se ainda não iria para ir! A maioria das pessoas se abandonaram! Eu também não tenho ninguém a seguir! Eu também não sei onde vou! Quero entrar estas balas! Não consigo entrar-las! Mas pronto! Gostava imenso de ter estas balas! Vou falar muito a sério mano! Está lá muito certo? Cursed. Pessoal, vamos ficar por aqui neste episódio. Mais uma vez, um episódio fantástico. Vou-vos dar-se aqui para aqui. Não vamos passar mais à frente do próximo episódio. E continuaremos onde estamos, digamos, o Khan. Conhecemos aqui o Khan, o outro sócio morreu, que agora me esqueci do nome dele. Mas conhecemos aqui o Khan, que é um gajo que, pelos vezes, percebe, ué, as cenas dos monstros e cenas amaldiçoadas e wicked e... Pessoal, isto tá, ué, estranho e fucking crazy. Eu não faço a mínima ideia porque é que há monstros, depois há luzinhas, depois vem gajos. Pessoal, sério, a série está mesmo épica. Eu estou a adorar jogar isto. Deixa-me mesmo bastante contente fazer esta série. Por isso, não se esqueçam de deixar o vosso apoiozinho com o vosso like, dizem nos comentários se estão a gostar e, já sabem, vejo-vos num próximo episódio. Por isso, fiquem bem e fui! Tchau, tchau!